E mora na casinha? Hã? Vamos fazer a outra. O papá? O que você está fazendo, Felipe? Não, o papá. O que você está fazendo, Felipe? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Espera, espera. Espera, vamos fazer a casinha. A casinha do Tata tem grande a casinha. Olha que casuna. Quem é a casinha? Vamos ver quem é a casinha. Quem será que é essa casinha? É mesmo? E esse? E esse? Quem é a casinha? Não é pra ti. Eu vou te atatar. Não tem uma casinha. Felipe! Tomara na casinha. Meu Deus! Você comeu um pedaço? Não é molhado. É, porque ele foi na boca. Não é um pedaço. Vamos ver a casinha do Tata.